Vídeo de hoje, resenha de um dos melhores produtos da linha Nina Secrets, esse Cleansing Oil aqui. Gente, esse é um dos melhores Cleansing Oils que eu já usei na minha vida. A embalagem dele é maravilhosa, prática, perfeita pra você colocar no NCCR, viagem. Ele tem uma travinha aqui que eu já perdi, vem 110ml de produto e aqui tá escrito assim Debaquilante Cleansing Oil, óleo de jojoba e óleo de rosa mosqueta, eudora, cruelty free e vegan. Eu paguei nesse Cleansing Oil, acho que foi R$60, R$59,99. Comprei numa loja aqui que eu gosto bastante, aqui em Palhaça, cheia de graça, mas vende em qualquer loja, vende no site do Dora, no classe representante. Eu queria muito mostrar pra vocês essa consistência, por isso que eu cheguei bem de pertinho. Olha como ele é aquoso, parece uma água, gente, é o Cleansing Oil mais liquidozinho, não sei explicar, mais aquoso, sabe? Que eu já usei. É muito bom pra quem tem pele muito oleosa. Algumas pessoas falam, ai, Mari, eu tenho receio de usar Cleansing Oil pra ser tipo um olhinho, parece que me incomoda um pouquinho. Esse daí, então, você vai gostar. Ele não tem essa textura, sabe, oleosa, que eu sei que algumas pessoas que têm pele oleosa não gostam. Ele derrete a maquiagem muito bem. Eu até apliquei demais ali, dá pra ver que o Isal deu uma exagerada. Mas como eu queria mostrar pra vocês a textura dele bem de pertinho, apliquei um pouquinho mais do que precisava. Mas não precisa tudo isso de produto pra poder remover a maquiagem. E olha que esse dia eu estava com um rebocão de parede. Aí eu vou massageando bem, gosto de fazer uma massagem circular, sabe? É bem relaxante. E agora eu vou aí falar com vocês um pouquinho. Não arravei. Olha, a maquiagem vai derretendo todinha. Ó, tirou meu batom, máscara de cílios, minha sombra. Aí agora eu vou lavar, vou fazer uma dupla limpeza, aplicando sabonete. E já volto pra mostrar a pele pra vocês. Saco! Olha o tamanho dessa espinha. Só de encostar, ó. Vou aproveitar que eu tô aqui no banheiro, vou fazer minha rotina de skincare. E por enquanto que a gente bate um papo sobre o cleansing oil da Nina. Eu acho que ele tem um excelente custo-benefício. Ele é ótimo, a embalagem é 10 de 10. Ele remota a maquiagem muito bem, não arde os olhos. Assim, eu adoro esse produto. Adoro. É um dos melhores cleansing oils ou cleansing balm, sabe? Produtos pra retirar a maquiagem que eu já usei. Deixa eu passar esse caminhão. Gosto bastante. Acho que tem um preço muito, muito, muito bacana. Porque cleansing oil e cleansing balm são produtos caros. Então 59,99 é um preço legal, sabe? Pra um produto de muita, muita qualidade. Gosto bastante. Super recomendo pra vocês um dos meus produtos favoritos da linha Nina Secrets. E um dos meus cleansing oils barra cleansing balms favoritos. Amo, amo, amo. Super recomendo pra vocês. Vale muito a pena o investimento. Então acho que é isso. Vamos ficando por aqui. Vou terminar minha rotina de skincare aqui. Fiz a resenha dessa linha da Maitá. De mel negro lá no meu Insta, gente. Que absurdo de maravilhosa. Mas enfim, até amanhã.